De volta e vamos direto para a previsão do tempo com a Polanyi Santos, porque estamos realmente já na reta final. Polanyi, muito bom dia. Bom dia a todos. Semaninha agitada aqui na TV Mar, hein? Bastante, é verdade. E também, quanta coisa em relação a Brumadinho, conseguimos trazer o Anivaldo, parabéns, muito, muito importante. Amanhã a gente tenta trazer ele via Skype, diretamente de Brumadinho, e a gente tenta também, junto com o Skype, trazer também algumas imagens da situação por lá. Enquanto isso, vamos também à previsão do tempo, que tem muita gente, inclusive, preocupada, porque começou a fechar novamente o tempo. E aí a situação dos moradores do Pinheiro começa, mais uma vez, todo aquele drama, retoma o drama. A gente vai dar uma olhadinha aqui, começando, como sempre, pelo sul do país, Mauro. A gente tem uma frente fria que está associada à Baixa do Chaco e a uma outra frente fria que já está no oceano, está levando toda essa nebulosidade, que já deve chegar na tarde de hoje, lá para a região do Rio Grande do Sul, certo? E aí a gente vem subindo um pouco mais, percebe que o tempo está bem aberto nessa região, inclusive lá para a região de Brumadinho, que é uma coisa bastante interessante. Por que esse tempo está tão firme por lá, o tempo de sol? Porque a gente tem a formação de um vórtice ciclônico de altos níveis e o centro dele está exatamente localizado nessa região, que está fazendo com que toda aquela região permaneça com o tempo firme. Porém, a borda dele traz essa nebulosidade exatamente para essa região aqui, que já nem está mais aqui no país, né? Mas ela está exatamente alimentando também a Baixa do Chaco e está fazendo com que todo esse complexo vire um só e que vai alcançar o sul do país já em breve. Muda, por favor, de imagem, Josiel, para a gente ver mais de perto a situação aqui para o nosso Nordeste, porque, olha, aí a gente já começa a perceber que está chegando nuvem aqui para Alagoas, tá, gente? A gente, nebulosidade, porque nós temos a formação de, a gente está na época, na realidade, a formação dos vecantos, né? Que é o vórtice ciclônico de altos níveis. Ele está localizado por aqui e a borda dele está trazendo toda essa nebulosidade aqui para a região de Alagoas. Mas, por enquanto, essa nebulosidade deve ficar só entre uma chuva levezinha e essa intercalação entre nuvem e períodos de sol. Pode ser que o sol abra ainda hoje também, não tem previsão de chuva forte nem para hoje, nem para amanhã. Então, boa notícia para tranquilizar o pessoal de lá, do bairro do Pinheiro. A Zecite, ela está um pouco distante, mas algumas ramificações dela ainda também traz alguma certa nebulosidade para a região do norte do país e também o norte do nordeste. A previsão, então, aqui para Alagoas, né? A gente tem essa previsão de nebulosidade com intercalação de períodos de tempo de sol. O sol pode aparecer e pode cair uma chuvinha leve em alguns pontos isolados aqui de Maceió. Nada como a gente viu na segunda-feira. Não, segunda-feira foi, de fato, exatamente também por conta de um vecantos que foi toda aquela chuva. Mauro, deu medo, viu? Deu sim. Mas, de certa forma, a gente já está no final de janeiro, né? E a gente estava sentindo falta das famosas trovoadas de janeiro, que sempre acontece todo ano. Aconteceu, então, nessa segunda-feira. Maravilha. Muito obrigada, Polanyi Santos. Eu que agradeço. Polanyi, acho que a gente vai levar uma bronca da Mara, mas é uma bronquinha. Dá tempo ainda do Alexandre Lino chegar com os pitacos dele, né? Dá, dá sim. Tá certo. Ele chega aqui, tá bom? Obrigado, Polanyi. Eu que agradeço. Gente, o Alexandre Lino está terminando de se ajeitar, passando ali aquele famoso pó de arroz para ficar sem brilho nenhum na telinha da TV Mari. E para você também que acompanha pelo smartphone, pelo computador, porque o Alexandre Lino já é, sabidamente, sinônimo de elegância, de competência, de inteligência e de pitacos do Lino. Ele está feliz da vida porque na semana passada ele emplacou dois, acertou em cheio os pitacos do Alexandre Lino. Ontem teve rodada do campeonato carioca, o Flamengo ganhou bem com o gol do Rodrigo Caio. Curiosamente, no São Paulo, o Rodrigo Caio não fazia gol nenhum. Foi para o Flamengo, já é destaque. E destaque também a ele, Alexandre Lino, bom dia. Bom dia, que Flamengo é esse, hein? Não é? É um Flamengo milionário, vamos ver se emplaca, se dá vazão aos investimentos feitos. Neste Super Flamengo, nós vamos falar de outro craque, que não é o Rodrigo Caio, Neymar. O PSG adiantou, Neymar deve parar por 10 semanas. Algo em volta ali, de 3 meses, depois dessa contusão, correndo o risco, inclusive, de ficar fora da Copa América. Ele que vai ter... Estão tentando aí um tratamento que não precise passar por uma nova cirurgia no quinto metatarso. 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 Metatarso do pé que foi machucado em uma partida do futebol francês. Eu, mais uma vez, só reforço a minha teoria. Neymar errou em mudar para o futebol francês. Aí você vai perguntar, Lino, mas contusão é capaz de acontecer em qualquer lugar. Ela realmente é. Mas é um futebol sem muita qualidade técnica. A diferença entre o PSG e os demais adversários, ela é abismal. Isso vai criando uma onda ali de revolta, de violência desnecessária. E aí acontecem ataques, como é o que aconteceu com o Neymar, que foi literalmente atacado por um outro jogador, sofreu uma contusão e está fora nos próximos três, quatro meses do futebol. E isso termina prejudicando, porque o PSG vai ter jogo da Champions contra o Manchester United. Ele já não joga. Aí começam as críticas. Ah, Neymar, o investimento caro, não está rendendo. E aí a gente já sabe. Eu, no lugar dele, teria continuado no Barcelona, estava ali fazendo aquela trinca com o Suárez e Messi. Não seria o ator principal, mas seria o quadrijuvante de luxo. Ele optou em ir para o futebol francês. É o personagem principal dentro do PSG. No entanto, o PSG não chama essa atenção da mídia mundial. É, a letra B, acho que fez tão bem a ele, né? Bruna Marquezine, Barcelona. Mas ele optou pela França. Vamos em frente, já estamos... Vamos falar em outro jogador que precisa dar um giro na carreira, dar uma mudança na carreira. Vamos falar do Carlinhos. Sim, Carlinhos. Carlinhos já está certo, já vem para o CSA. Está só esperando ser apresentado pela diretoria. Ex-lateral do Fluminense, está treinando forte, tenta recuperar a forma física e o futebol. Ele que já foi até da seleção brasileira. Mas está aí tentando readquirir a forma e reencontrar o futebol. Olha ele aí treinando no Rio de Janeiro. Vamos esperar, né? A torcida azulina está ansiosa pela chegada de um craque. E o Carlinhos pode ser esse craque que tanto se espera para a Série A do Brasileirão. Tem experiência, é um jogador rodado, sabe, conhece os bastidores, pode contribuir muito para o psicológico da equipe azulina, que mandou bem contra o Fortaleza, viu? Isso aí a gente vai falar um pouquinho mais no Canal Esporte. Mandou muito bem contra o Fortaleza. Arrancou um empate, um 0x0 heróico lá no Castelão. Parabéns aí à torcida azulina e parabéns ao elenco do azulão que respirou no Nordestão. Tivemos Nordestão, mas também temos hoje. Tivemos o Nordestão um pouquinho atrasado e por isso não vamos ter jogo. O jogo do CSA vai atrasar um pouquinho, mas hoje a gente já tem o Campeonato Alagoano, tem o Galo. Vamos aqui. Vai para a tabela, por favor, que a gente precisa encerrar. Obrigado. Temos o Galo jogando contra o Jaciobá hoje. Às 8 horas lá em Coruripa o jogo. O Jaciobá não tem como mandar seus jogos em Pão de Açúcar. O local mais próximo seria Olho d'Água, não está em condições, questão do refletor. Vai para a Piraca, a Piraca não dá para jogar contra o CRB devido a questões de segurança. Aquela briga inútil, desnecessária, dentre as torcidas de CRB e Asa. O que acontece? O jogo vai ser em Coruripa. Era melhor ter vindo logo para o Jaciobá. Para o Jaciobá, nossa. Mas até faria um caixinho melhor para o Jaciobá, que precisa. O Jaciobá, que era o líder e está fora do G4. CRB líder, o CSA Coruripa e Dimensão Capela completam o restante. Aí a gente tem jogo quinta, sábado e domingo. E amanhã a gente fala desse CSA de Murici e dos próximos jogos da rodada. Maravilha. Estamos de volta? Estamos de volta. Firmes e fortes. Vamos nessa? Simbora. Gente, obrigado demais pela companhia. Continue aí com a nossa programação e amanhã a partir das oito e meia estaremos de volta com muita informação para você. Cola na gente, até porque a gente é sucesso. É isso aí. Bora. Salve a letria. Tchau para vocês. Bom dia. Bom dia. Tchau.